Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Cidade. A festividade vai contar com várias atividades para a população, como danças circulares, sessão de cinema, copa de futsal, copa de natação, tem também aí jogo de dama, jogo de xadrez, tem também futsal, enfim, várias atividades. A gerente do Sesc Caruaru, Conceição de Paulo, traz os detalhes da programação que começa hoje no Cine Sesc Caruaru, a partir das 9 horas da manhã. 76 anos de atividades do Sesc em Pernambuco. Para comemorar esta data, todas as unidades estarão com programação especial até esse final de semana, nos dias 24, 25 e 26. E aqui no Sesc Caruaru, nossa programação já inicia na sexta-feira, dia 24, com o Cine Sesc às 9 da manhã, cinema gratuito para toda a população. Ainda na sexta-feira, às 18h30, você pode conferir e participar da nossa Copa de Natação. Às 19h30, nós teremos uma rastapé com o trio da Bajara. E às 20h, nós teremos, simultaneamente, no nosso Teatro Rui Limeira Rosal, o show com o Zé Barreto, os passarinhos. Conceição de Paulo fala que a programação do sábado será levada para a Via Parque a partir das 4h da tarde, com tenta recreativa, roda de capoeira, dentre outros. Já no sábado, a nossa programação se inicia às 7h da manhã, com o passeio ecológico à Serra dos Cavalos. E durante todo o dia do sábado e do domingo, nós teremos uma programação bem diversificada. No sábado, nós teremos oficinas de aproveitamento integral dos alimentos. Nós teremos serviços de saúde, com aferição de pressão, teste de glicose, orientações. Nós teremos oficina para a construção de instrumentos musicais, oficina de danças circulares, campeonato de futebol society, na modalidade do Bim, desafio de K-pop com apresentações. Nós teremos campeonato de card games, trazendo o nosso público rique aqui para a unidade. E nós teremos um encontro de poetas e apresentação de coral. Ainda no sábado, nós levaremos uma programação especial para o Via Parque. Nós estaremos no Via Parque, no sábado à tarde, a partir das 16h, com a programação especial, com tenda recreativa, roda de capoeira, apresentação do K-pop, danças circulares. Então, nós estaremos levando também a nossa programação para a rua. A programação do domingo vai começar a partir das 7h da manhã, com um grande passeio ciclístico. No domingo, nós iniciaremos a nossa programação às 7h da manhã, com um grande passeio ciclístico pelas principais ruas da cidade. E durante a nossa programação, segue no domingo com o Sesc Lazer Especial. Então, das 10h às 15h, no nosso Parque Aquático, você vai poder aproveitar a tenda recreativa, o Espaço Kids, o aulão desse verão. E também a programação especial do nosso Sesc Lazer, com o show de Débora Ararujo, das 13h às 15h. Então, venha celebrar conosco 76 anos do Sesc em Pernambuco. Confira a nossa programação pelas redes sociais do Sesc Pernambuco. Para participar, o ingresso social é o químio de alimento não perecível. E maiores informações na nossa central de relacionamentos, pelo 3721-2368. Venha comemorar conosco. Você conferiu o que disse Conceição de Paulo, gerente do Sesc Caruaru, que deu detalhes da festa de 76 anos do Sesc Pernambuco. Lembrando que a festividade começa hoje e segue até domingo. Você pode conferir a programação completa no site www.sescpe.org.br. Bel Pereira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.